Quando eu voltei para o Brasil, eu morava em Amsterdã há muitos anos, aí eu voltei e aí era difícil de me adaptar no Brasil. Por que você saiu a primeira vez? Você está querendo saber demais. Eu saí porque não dava. Quando eu saí a primeira vez era muito difícil morar no Brasil nos anos 70, no começo dos anos 70, no final dos 60. Eu sempre estava aquele negócio que não é sincronizado. Eu lembro que eu descobri Jimi Hendrix e descobri aquela coisa, mas também no Brasil estava numa época tão nacionalista, mais ou menos o que tem agora. Meu papel, meu canudo de papel, meu papel. Você lembra? Então era aquele negócio, então a política, a minha família era muito envolvida com política, negócio da reforma universitária, aquela coisa toda. E eu descobri o Jimi Hendrix era a razão da minha vida, aquelas coisas, aquela música Cream e não dava, então eu estava sincronizado com o momento lá. E outras coisas também que eu fazia que não eram condizentes lá com o país e aí eu tive que acabar saindo meio corrido assim e fui e morei lá em Amsterdã. Naquela época era um lugar interessante e aí quando eu voltei para o Brasil, eu tentei morar em São Paulo, eu tentei morar em vários lugares e o Rio de Janeiro foi o único lugar que me acolheu. Eu era meio maluco, meio fora do padrão, mas o Rio tem uma coisa lá que você sabe que me acolheu, poder ser do jeito que eu era ali. E aí eu fui para o Vila-Lobos, Vila-Lobos não, Vila-Lobos é o nome do meu disco, Vila-Lobos. Vila-Lobos é o nome. Então, nós tínhamos essa sala e como a gente não tinha equipamento nenhum, não tinha nada, nós tocavamos nas cadeiras. Eu me lembro que eram uns bateristas incríveis, o Márcio Bahia, ele era novinho, o Elber Bedak, todos os bateristas foram fazer esse curso aí porque era uma oportunidade para a gente de aprender com o Bituca. E no fim, quando chegou no fim do ano letivo, aí teve aquele negócio, todo mundo ia fazer o recital, sabe, tocar violão ou tocar uma flautinha e de repente chegou esses malucos tocando uma peça que se chamava Cadeira, que a gente tocava Cadeira. E aí foi muito interessante porque acho que tinha um militar que viu a gente tocando as cadeiras e ficou muito entusiasmado e deu uma grana para o departamento de percussão do Vila Lobos. Então foi interessante, ali é um momento que eu fico assim meio chateado, que hoje em dia não é mais... Eu sempre que eu vou no Rio eu fico tão nostálgico, aí eu fico andando, eu sempre vou e passo na frente assim, mas eu vejo que não tem absolutamente nada, aí está com uma dezena. É engraçado que a gente quer voltar no tempo às vezes, aí o mundo gira e a luz está na roda. Só dentro da gente. É. E aí, depois de lá do Rio, como foi? Então, aí eu fiquei morando no Rio um tempo e eu tive a sorte de entrar em... Toquei muito tempo em bandas de baile. É escola no Brasil naquela época, acho que hoje em dia nem existe mais isso. Era banda de baile, a gente tocava no subúrbio, tocava no Bola Preta. A gente tinha o tuxedo smoking, então tinha um azul, um cor-de-rosa e um preto. E claro que o meu smoking era do percussionista de antes, que era muito menor que eu, que eu sou o pessoal mais alto lá no Brasil. Então, ele vinha até aqui, assim, e era aquele negócio, um smoking de percussionista. Era uma coisa, só faltava falar, né? E, então, um era para sexta, o outro era sábado. A gente tocava assim, por oito, dez horas de música, até deixarem a gente ir embora. Tocava um set de bolero, um set de samba rápido, samba lento, disco e música pop. Então, era interessante porque eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa. Te interessava o que naquele momento de música, assim, do que você queria fazer? O que você já estava buscando? Eu estava ali, naquele momento, eu estava sendo músico, né? E era tanto para aprender, né? Ali que ali, naquele subúrbio do Rio de Janeiro, é uma coisa... É uma bomba nuclear ali, muita coisa acontece. Eu me lembro que naquela época, assim, já na Zona Sul, era uma coisa que era muito mais parada. Não era uma coisa assim, quando vocês estavam falando do circo voador, isso aí é uma coisa que acho que depois reviveu e veio, aconteceu muita coisa, como antes, a época da Bossa Nova, beco das garrafas, aquela coisa toda. E aí, quando foi que você decidiu, então, vir para cá e como começou esse trabalho aqui? Bem, aí depois, sabe, quando eu estava lá no Rio, e de ser músico no Rio, eu fui vendo que era uma coisa... era difícil, né? Não era fácil de viver da música lá. Então, eu resolvi comer gilete, aí eu vim para cá, comer gilete, mas eu tive a sorte de conseguir um tipo uma bolsa de estudo, sabe, aqui num lugar que chamava Creative Music Studio, CMS. Era um... era uma fazenda, onde muitos dos músicos que não estavam em tour, viajando, eles iam, eles falam hang, hang, lá nessa fazenda, em Woodstock. E eu dei sorte de que era um lugar que, provavelmente foi um dos lugares onde começou esse negócio que se chama de World Music. Porque eram muitos músicos de jazz, e músicos que gostavam de... Músicos de toda parte do mundo. Tinha músico do Brasil, tinha o Naná Vasconcelos, tinha músico da Índia, o Triloca, o Gurtu, tinha o Don Cherry, o Colin Walker... Muitos desses músicos estavam nessa fazenda curtindo, jamming, e aí acho que foi a primeira vez que em vez de ficar assim... Olha, essa é a música do meu país, olha aquele nacionalismo, né? Nós dissemos, vamos ver como é que a gente pode tocar junto. Você tira uma nota da sua, bota uma nota na minha, e foi assim que a coisa começou a rolar. Foi World Music, mas com essa linguagem, assim, meio jazzy, né? E eu tive sorte de cair ali, eu caí na boca do leão, eu, sabe? Na hora, né? Lugar certo, na hora certa. E eu aprendi tanta coisa nos meses que eu fiquei ali, que até hoje eu ainda tô tentando destrinchar o que eu aprendi ali, né? Nossa, que demais. É, foi incrível. Foi incrível, foi incrível. O lugar, é... Uma pena que acabou, né? Essas coisas, assim, que acontecem, né? É. São... Transformam e vão embora, né? E depois, assim, muita gente fica querendo, que nem aquilo que eu tava falando do Rio de Janeiro. Ah, vamos recriar o momento, mas já não existe mais. Hoje em dia, tô aqui sendo lá em 80. Isso daí é tudo hoje. Hoje em dia, World Music tem tudo. Tem Rap, World Music. Tem World Music em todas as formas. Então, quer dizer, não é mais. É outra coisa agora. É, tem que ir usando pra andar, né? É. Não tem jeito. É que nem eu fiz uma banda aqui, então, aquele negócio, né? É tão difícil dar nome num grupo. Então, aí você fala, ah, vamos dar pau na mula. Pau na mula. Aí, os americanos ficaram chocadíssimos com esse negócio de pau na mula, né? Porque... Pau, why you beat the donkey? The donkey is such a great animal. Mas é uma expressão brasileira que você bate na mula, porque a mula anda e aí movimento, a transformação. Mas não. Mandaram sociedade, os animais. Foi uma confusão. Depois disso, eu ia voltar pro Brasil, né? Mas eu tinha 70 dólares e resolvi, ah, vou em Nova York, gastar esses 70 dólares. E aí eu acabei ficando aqui, né? Tô aqui já há 33 anos, né? E sabe, tudo que eu fiz não é muito relacionado com esse negócio da música. A música, agora, talvez, tem que falar, a música é difícil. É difícil, é fácil, é um paradoxo, né? Isso de que... Esse músico é muito uma coisa militar, sabe? Você tem que praticar, né? Muito, né? O instrumento e tocar, e tocar, pra ficar... Você fica com aquela preocupação de tocar e aprender, e você tá sempre aprendendo. E tem também esse negócio, a voz de comando, né? Você tá tocando com uma pessoa, A pessoa, o cara pra quem você tá tocando, ele vira pra você e fala, agora você faz isso, sabe? Às vezes ele nem fala, ele aponta pra você, e você nem pensa, nem titubia, você faz aquilo com o cara, porque você tem certeza que você vai se jogar do precipício e que vai ser legal, porque ele viu isso, né? Então, é claro que o militar, ele faz isso e mata pessoas e tudo mais, a gente faz música, mas é mais ou menos, é a mesma coisa. Então, eu, sabe, eu vejo isso como é difícil, né? Como a música tá mudando, e esse tempo inteiro que eu tô aqui em Nova York, eu fui descobrindo isso daí, que você chega aqui, você também, você é brasileiro, tem... essa história, né, você com o Brasil, eu fiquei muito tempo, eu penso, todo dia você pensa, como é que eu vou voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Brasil, eu não vou voltar pro Brasil, você passa, você vem pra cá, primeiro, você acha que o Brasil, eu achava que o Brasil ia ser the next empire, sabe qual é? Era a minha primeira, que nem o Salvador falava que a Cataluña ia ser o próximo império, né, e todo mundo falava, você é maluco, como é que você, a Cataluña, o que é a Cataluña? Você imagina se você estivesse em Roma, lá onde estavam matando os judeus, jogando pros leões, se você falasse que os judeus iam mandar no mundo, na economia do mundo, os caras iam dar risada de você, então, eu pensava nisso, passei uma boa época, não, isso daqui, os americanos todos vão evaporar, o Brasil vai ter, por isso foi mudando, foi mudando, e... mas, sabe, esse negócio da música, também morar em Manhattan, é muito difícil, por causa que o... tem o negócio do real estate, então, muito caro, ou você era um músico que... do mainstream, da música, né, eu... você estava falando da Bebel Gilberto, eu toquei muito tempo com a Strude Gilberto, aí era uma coisa difícil, eu tocava, eu adorava, eu gosto muito de Bossa Nova, mas também eu era meio maluco pra Bossa Nova, então ficava aquela coisa, até a hora que eu disse, não, não dá, não dá mesmo, então, tem o... sabe, a ilha de Manhattan dividida o West East, né, então, o West é onde os músicos que tocavam, assim, musicais do Gilberto, o Jazz, o do Blue Note, tudo, ali, eles tocando a música, aceitam, né, e o outro lado era um banco de malucos, eram os junkies, era, sabe, onde os apartamentos eram baratos, então, todos aqueles músicos que não podiam pagar o aluguel desse lado, iam morar daquele lado, no que se chamava Lower East Side, e, então, eu fui pra lá, e lá era, uma vida era mais difícil, né, porque tinha as drogas, assim, aquela coisa toda, e, mas, é, também muito interessante, um lugar, e, aí, eram pessoas que usaram, eu fui vendo que tinham outros músicos que eram, que, estavam na mesma situação que eu estava, que não estavam se dando bem lá, né, e, então, nós nos unimos, e começou, mais ou menos, um movimento, né, naquela época, era um clube que se chamava Knitting Factory, e, e, aí, eu encontrei, Zorn, o Mark Ribble, o Arthur Lindze, que mora lá no Brasil, e, e, aí, eu não precisava ser brasileiro, tá, e foi, entrou uma outra fase, eu e o Brasil, sabe, eu não precisava falar, olha, olha que coisa mais linda, vou botar um abacaxi, eu podia, e, então, eu, isso daí foi interessante para mim, porque foi um, um desafio, né, uma coisa nova, uma transformação, uma libertação, é, disso, tudo, é, e, então, era, nós tocavamos, né, esse clube, Knitting Factory, ou outros lugares, eram, em casa, às vezes, tocava em lofts, então, eram coisas assim, às vezes, a gente tocava para dois japoneses, e, no primeiro set, no segundo, não tinha nenhum, e, era uma coisa assim, foi indo, foi, né, e, hoje em dia, então, é incrível que as pessoas, é um, você, o Downtown Music, as pessoas, Downtown Music, você fez isso no começo, não sei se ela ia gostar muito, mas, eu, ao mesmo tempo que fiz isso, também, outras coisas foram, foram acontecendo comigo, e, sabe, a música foi me levando, eu fui tocando com outras pessoas, e aprendi muito, e tudo virou que nesse, meu liquidificador, aí, sabe, aí, nós estávamos falando, né, de World Music, mas, hoje em dia, tem um cantor de ópera, que já faz World Music, né, então, é, o, 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 o violonista, eu estava ouvindo, porque, né, você, hoje em dia, muita coisa, é, é difícil explicar, às vezes, músico começa a explicar o que que ele faz, para pessoas que não são músicas, e começa a ficar uma coisa tão complicada, né, mas, tentando assim, são camadas, né, então, uns músicos fazem uma camada do disco, aí, vem os outros, depois, e põe outra camada, e põe outra camada, né, e vão construindo a casa, e, então, ontem eu fui fazer a minha camada lá, nesse disco do nosso domingo, aí, violão, mas que violão, incrível, aí, violão era um brasileiro, Chico Pinheiro, você conhece? Talvez. Minha de São Paulo, incrível, tão lindo, então, que absurdo que nós chegamos, né, que antes, não é música, era uma coisa que, acho, quando começou, era todo mundo em volta do fogo, né, e a música era um ritual, e, ainda é, né, tem isso, e, e, e agora, é, né, é tudo assim, são camadas, e, é, outro dia, nós estamos tocando em Portugal, e, nós, foi incrível, era um show em cines, saindo as caravelas, descoberta, em Portugal, e, 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 tinha, esse show, tinha uns 5, 6 mil pessoas, pessoas todas, alucinadas com a gente, e, você faz muitos shows, muitos shows, não são bons, principalmente, o tipo de música que eu faço, tem uns que não são bons, outros são incríveis, talvez, os não bons, fazem parte de você conseguir, tocar o incrível, e, esse daí, estava tudo dando certo, todo mundo, ah, aí, o produtor falou, vocês têm que acabar logo, vocês só fazem um bis, porque, aí, essas pessoas todas, vão ser direcionadas, no festival, para ir para um outro lugar, então, nós fizemos um bis, mas não adiantou, as pessoas continuaram, cantando a música, então, voltamos, fizemos um bis, aí, fizemos outro bis, o produtor, já estava puto da vida, com a gente, mas, nessa hora, também, ah, quero que se foda o produtor, o meu ego, já estava enorme, não é? Pô, sou o rei do mundo, consegui aqui, não é? Aí, tá bom, aí consegui, acabou, as pessoas foram, para a próxima, coisa do festival, e a gente, também foi, o que que era, a próxima coisa, era um cara, sozinho, tocando, na disco, e, devia ter umas, 20 mil pessoas, que, muito mais alucinado, do que, estava, com a gente, como é que pode? É o meu ego, que está mais novo, desse tamanhinho, assim, mas, é, é o que é, e, é a música, agora, e, hoje em dia, o que que é, que te interessa, no trabalho, com a música, se é, que dá para dizer, assim, olha, o que interessa, que eu estou começando, tudo de novo, está sempre, eu sempre, né, eu, agora, tenho o meu estúdio, ali, e, eu, é, sempre, o copo enche, o copo esvazia, ainda bem que esvazia, porque, se não, o copo cheio, não dá para encher, irmão, o copo, que está cheio, mas, com, sabe, eu toquei com muita gente, uma das pessoas que eu toquei, foi incrível, foi o Herbie, o Herbie Hancock, e, com ele, eu aprendi, muita coisa, sabe, de, de, de você, ser tentative, sabe, de tocar como, a child, like a child, liga, então, é, sabe, eu procuro, isso que eu procuro, hoje em dia, também, já cheguei num momento, já que eu não preciso, também, estar, agradando a gregos, a troianos, então, é, é, mas, também, é bom agradar os gregos, os troianos, o Jorge fala uma coisa, que eu acho bonito, que ele fala, que, a música, no Brasil, teve uma função, muito transformadora, assim, tudo que, aqui o país, que a música, teve uma missão, para o país, assim, de transformar, e de educar, ele sempre fala, de quando o Gil e o Caetano, voltaram, que aquilo era um ato político, eles tinham que voltar, para ressuscitar o país, e tal, uma coisa de curar, né, de, que foi, o, o, o país foi machucado, ali, foi, ficou doente, né, é, e, e, sei lá, esse negócio, também, eu fui descobrindo agora, esse negócio da antropofagia, né, de, que esse movimento, do Caetano, isso tudo, foi, mas, mas, reviveu aquilo, né, mas, exatamente, é, é, disso, sabe, de, eu, às vezes, fico assim, um pouco, esse nacionalismo, né, é uma coisa que me, me assusta, eu, eu acho que agora está mudando, né, Leonora, um pouco, né, lá, quando a gente vai, e, o brasileiro, agora, ele, vê ele, vê ele de uma maneira diferente, mas, teve, teve momentos que eu, tem o que? Dependendo do resultado da Copa, né? Não, mas, eu acho que não, acho que de uma maneira geral, assim, eu sinto isso, de que, aos poucos, está mudando, e, olha, tinha momentos que chegava lá e, 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 era, e, cara, mas você está americanizado, e, você sabe, nós somos, swing e maraquê, cara, não é, então, era sempre aquela história, assim, é, difícil, então, já, você, depois você vai, uma vez, eu, eu já chegava, eu já falava assim, que país incrível, tão, todo mundo, são todas pessoas tão inteligentes, tão lindas, e a música, e o humor, e, é uma coisa incrível, e, e cheiram bem, né? Não, aqueles americanos, são todos obesos, e o americano, você sabe, é meio burro, né? Ele não, é um cara ignorante, não tem, ele não sabe, não tem, não mexe a cintura, e, né? Cheira mal, sabe? Não, não é que nem você, eu já começava a fazer, já ficava até um pouco demais, os caras, peraí, e, agora, eu acho que não precisa mais fazer isso, sabe? Já o brasileiro tem um, está tendo uma autocrítica, e vendo, peraí, o mundo, né? Claro. E você acha que o Jorge, ele fala, ele tem uma adoração pelo Brasil, assim, acho que ele, os pais dele vieram da, os pais dele vieram da guerra, foram, né? Uau! E ele tem uma coisa, ele é judeu? Ele é judeu de pai, ele não é judeu, de verdade, o pai dele era judeu, e ele, mas ele tem uma coisa, que logo eles foram muito bem acolhidos, e ele teve uma babá, que era do candomblé, que levava ele, ele lembra dele acordando na camarinha, nos colos da babá, ele sempre fala, então ele tem uma coisa, de que o Brasil é a salvação do mundo, ele acha que o Brasil é o lugar, onde o mundo vai poder, a forma com que o Brasil lida, com as diferenças de raças, e que não liga para isso, e que topa todo mundo que vem, e recebe de braços abertos, ele acha que isso é a salvação do mundo. Eu sei, isso é, eu só te falei isso antes, foi uma fase, é uma fase, e eu acho que é verdade mesmo isso, sabe, mas aí você vê o mundo, é claro que você vê isso, se você vê tudo pela lente Brasil, aí existe o mundo, você vê o mundo, sabe, você vai no Brasil, todo mundo diz, é uma mistura de raças, é uma coisa incrível, não, mistura de raças, vai aqui em New Jersey, ali tem mistura de raças, no Brasil, faz muito tempo que não tem uma mistura de raça, de alguém que vem ali, que nem vieram os japoneses, e deram uma chacoalhada, vieram os italianos, e fizeram lá o São Paulo, e vieram os africanos, e construíram o país, faz tempo que não acontece isso, está muito, ficando muito brancão aquilo ali, muito nacionalista, sabe, nós é que somos a salvação da lavoura, não, tem outros países, não tem talvez o que o Brasil tem, mas tem outra coisa que o Brasil também não tem, então é a história da música que eu estava te falando, ó, essa é a minha música, olha que minha música, minha música é que é, que faz acontecer, todo mundo acha que é a música, os indianos, eles têm todas as razões para dizer que a música deles, a música deles tem, a música da gente samba em dois, conta um, dois, um, dois, a música deles você tem que contar até 119, e começa a contar de um de novo, eles sabem uma ou duas coisas a respeito de música, então, eu acho, eu acho isso, eu acho que a gente, é mais o environment, é o meio ambiente, a gente está tocando o meio ambiente, e fazer isso, porque está, isso que o Jorge falou da música curar, e transformar, é, transforma mesmo, né, e, mas não é um tipo de música, é isso que a gente, que você falou, o que você está procurando, eu estou procurando essa música que faz isso daí, que fez para mim, né, eu estou vivo, eu não sei como é que eu estou vivo, né, ela, e nós estamos aqui, vivendo disso, né, e uma coisa que eu queria te perguntar, saindo um pouco desse assunto Brasil, para o estúdio, vamos lá, que é mais fresquinho, vamos lá, é demais, nossa, é inacreditável, a primeira coisa que eu vi, na hora que eu cheguei, fiquei louco, a primeira coisa que eu vi, eu tenho um pouco de medo, que pode estourar, dizem que dá para ver que estoura, tem um cara que ele toca com capacete, né, a gente não vê o que choveu, caceta, vamos lá, bota lá para olhar, que delícia, que delícia, pode mostrar aqui, claro, nossa, que sonho, aqui, essa casa é de 1800, então, aqui, era onde devia ter uma charrete, um cavalo, e o cara que cuidava, morava ali do lado, aquelas coisas que a gente vê em filme americano, que eles põe o feno em cima, aí joga para baixo, né, é, o cara está fugindo da prisão, e ele vai e dorme no feno, É, até pô lá no segundo andar escondidinho, né? É. Mas ele faz isso aí, Jorge, ele não para, cara. É mesmo, é? É um pessoal muito ativo, olha lá. Muito ativo. E o tempo todo ele tem uma coisa de que ele acha que ele tem uma missão, assim, a pena. Então ele o tempo todo tá fazendo isso. Então gente falando de não sei quem, de não sei aonde. Olha que barato. É, metido em tudo, política, música, o que você quiser, história, ciência, é uma loucura. É demais. E o fato de ele ser judeu lá no Rio de Janeiro, a gente nota, porque aqui, né, tem muito isso, essa coisa do Lower East Side que eu te falei, Downtown Music, é por causa do Zorn e muita gente. então eu tô envolvido com esse negócio da New Radical Jewish Music, né? E aí ele faz alguma coisa nesse tipo também lá? Não do ponto de vista musical como vocês fazem, mas é uma referência pra ele muito forte. É. Fala disso volta e meia, assim. Imagino, é. É, ele é uma coisa, inclusive tem um cara, o Newton Bond. Pô, os pais dele, os pais vieram direto lá. É. E ele é muito ecumênico, né, Jorge? Então ele agora, o Newton Bond, que é um rabino alto. O Newton Bond, quem fala muito do Newton, é o James Soft. É mesmo? Eu sempre acho que o James Soft, você não conhece esse Newton Bond? Eu falo, não, não conheço, é um rabino brasileiro, né? É, ele quer que o Jorge se vire um rabino. Ah, sim. Quando você fala que ele é ecumênico, por quê? Porque ele ao mesmo tempo viraria um rabino tranquilamente, só que ao mesmo tempo ele é do Candomblé, ao mesmo tempo ele acredita em... É uma antropofadia lá. É uma antropofadia, ele é completamente. Não, que maravilha. Ele fala de uma, é uma simultaneidade de sentimentos e... E que o ser humano é assim, é lindo. Ele fala, o ser humano é assim, é tudo ao mesmo tempo agora. Ao mesmo tempo que eu tô falando com você, eu tô pensando na, sei lá, na comida que eu quero comer, na mulher que eu quero namorar, não sei. É tudo ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade de concretizar a nossa complexidade de uma forma tão natural, assim, que é deslumbrante. É, medo, né? É lindo. Uns livros lindos que eu posso te mandar. Claro que... Ah, eu vou te mandar que é assim, ele fala, caramba, que lucidez, assim, de compreender tantas facetas dentro do ser humano, com uma naturalidade... Sei lá o que você fala, você só tem como falar, é verdade. É isso mesmo. É demais. É, ó que interessante. É. E você trabalha com ele? Trabalho com ele. A gente começou a trabalhar junto, na verdade, porque eu comecei a fazer um roteiro de um programa de televisão, que ele tem na TV Brasil. E aí, depois disso, é eu, fazia eu, aí depois veio um outro amigo, João Paulo, e aí a gente começou a... Ele falou, não, vamos fazer mais alguma coisa, vamos fazer mais alguma coisa. Aí a gente pensava em fazer um filme, só que um filme não cabe no Jorge, assim, porque ele é tão múltiplo e tão non-stop, assim, que não dava pra encerrar ele dentro de um filme. Aí, o que foi engraçado, porque a coisa de internet, que é uma coisa que todo mundo, que é normal, todo mundo tem um site, o Jorge já tinha um site. Ele falou, cara, mas a gente tem que criar um lugar, na verdade, que a gente falou, chamando esse portal, onde a gente possa sempre estar colocando alguma coisa nova, porque ele realmente nunca para, e onde a gente possa um pouco mostrar a complexidade do pensamento dele, ou seja, colocar um monte de coisa lá dentro, tudo misturado, que é isso que ele faz. Então, lá tem tudo, coisa de história, coisa de ciência, tem gente falando coisa igual a ele, gente falando que discorda dele completamente. É um espaço, realmente, o que ele quer é criar um espaço de discussão e de colocar todo mundo junto. E aí a gente acabou fazendo isso, que agora está se transformando num arquivo mesmo. Então, a gente pegou milhões de coisas que estão na casa. Ele é uma coisa pré-caetano. Ele é pré-caetano. O que era pré-caetano? Não, ela devia ser... Ele é, ele tem 73, um pouquinho. É, 3 anos. Sim, mas naquela época, 3 anos era muita coisa, não? É, mas o que o Caetano diz é que quando o Jorge estava escrevendo o livro que ele escreveu quando ele tinha 17, que é O Deus da Chuva e da Morte, que é completamente, sem saber, antropofágico, tropicalista e transgressor, assim, é 16 anos, se não me lembro. Quando o Caetano viu que aquilo já existia antes dele, ele falou, cara, é esse cara aqui. E ele hoje em dia, quer dizer, foi e é até hoje como um mestre para ele, para o Gito, assim. É, eu acredito, não sei se você conhece, eu não conheci, mas gostaria, eu vi livro, vi o Smetak. O Smetak também era um suíço, que acho que foi viver na Bahia, e ele, naquela época, ele se dedicava a essa música, os microtons, né, a música, essa música experimental, e também devia ser da época do Malto, né. O outro é o nosso amigo, o Tom Zé, né, também deve ser, é pré-caetano, pré... O negócio bonito do Jorge é que ele realmente, você não consegue enquadrar ele em lugar nenhum. É. Nenhum. Pode tentar, não dá. Só no louco. É, né. Não dá. Que bom, né. É. Agora eu queria te perguntar sobre essa coisa que você começou a falar da música de hoje. O que é que você vê aí de interessante, assim? Música radical, né, da música... Bem, sabe, isso daí eu acredito que é um pretexto também, né, música judia, para fazer essa música que foi um nome, né, é o nome do título de um movimento, dentro desse movimento que teve no Lower East Side, não é, sabe? E... Na verdade, eu toco com o... com o Zony por 32 anos agora, e... Eu não sei muita coisa de música judia, sabe? Eu não acredito. Tem alguma coisa de música judia, mas tem... Né? Tem tudo. Tem Marcos Bale, tem... Caetano, tem... Música indiana, tem... Música clássica, muito. É, e... Quer dizer, é uma mistura de coisas que deu-se esse nome, né. Hã? Heavy metal, muito, é, também. E... Mas é isso, é um... O movimento, né, como foi o tropicalismo, mas era uma... Essas coisas que acontecem aí, que você estava falando com o Jorge, né, é um... Aquele momento aqui em Nova York, precisava disso. Mas... Alguém precisa ser curado, alguém... Alguma coisa precisa ser mudada, né, e... Como o Brasil, naquele momento, né, o Caetano, o Chico, é que foi essencial que eles... trouxessem de volta aquele negócio da antropofagia, né, e... E acabasse com aquele nacionalismo. Também, o nacionalismo também é legal. o Villa-Lobos, ele era super nacionalista, e... Era um cara incrível, e, né, mas ele sabia misturar as coisas, né. Olha, é... Esse negócio da música é uma coisa incrível, entende? Porque você... É uma coisa que acontece, né, na hora, a música. Se você pinta uma coisa, você... Você pinta hoje, você tem amanhã, você tem depois, você pode ir fazendo, mas você... Tocar é aquilo, você toca, né, você toca o... A música, você faz a harmonia, o ritmo, né, a melodia. Se você faz uma coisa errada, não tem o errado, né, porque... Aquela... Aquela... Aquilo vai... A velocidade do som para o espaço e vai viver para a eternidade, aquilo. Aquilo veio do infinito e está indo para o infinito. Aí, quando você põe isso numa perspectiva política, né, é muito difícil. Claro, é uma coisa muito grande. A política é uma coisinha, né, no big people, não, é uma coisa, não é tão rápida, né, um espermatozoidinho que se perde e que não germina nada. Mas, é... Mas eu sei, isso que a gente voltou no negócio do Brasil, eu acho que o Brasil, a gente vai lá, a gente sente muito um país jovem, tem muita garotada, né, é uma... É incrível, então tem essa força, tem isso, e o jovem tem esse negócio de vamos lutar, vamos transformar, e acho que a política vem também um pouco disso. Hoje eu estava pensando assim, política, sei lá, eu acho que eu estou ficando velho para a política, né, acho que daqui para frente é só sexo mesmo. É claro, a gente tocava, a gente estava tocando, fazendo isso, a gente era contra tudo e contra todos, né, é um... Você imagina, eu estava tocando com a Strude Gilberto, Girl from Ipanema, né, num... num... num clube de Nova York, onde, sabe, vem gente do mundo inteiro para ver jazz, né, então, aquela coisa toda comportadinha, bonitinha, uma bossa nova, né, e de repente eu estou, sabe, gritando que nem um alucinado de novo, sabe, não é, com... com... e todo mundo, todo mundo, as duas pessoas que estavam na audiência adoravam, né, mas... Era uma coisa completamente diferente, né? Um outro... Um outro approach, né? Dá pra ver aí? Dá! Esse é um negócio novo aqui, pô. É uma coisa... Uma... Um negócio... Uma coisa de gás, né? Gás do fogão. ... ... ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.